Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro? Estamos aqui de volta no Last of the Earth. Estamos aqui na parada de descanso. Vamos ver aqui o que mudou e o que mudará. Vamos lá, vamos lá, rapidão. Deixa eu só interagir aqui. Interagir, corpo a corpo, blá, blá, blá. Beleza galera, tem um cara que precisa de ajuda. Será? Não mudou nada, né? O cara ali tentando levar a gente para a morte. Que safadinha! Estou com duas VSS, é suficiente para matar o cara. Vamos logo, o tempo está catando. Olha que safado rapaz. Galera, não acredite nisso. Fique esperto, porque você vai morrer se for na ideia deles. Se for seco lá, ele já vai começar a dar porrada em você e o outro vai começar a atirar de longe. Então fique esperto. Lembrando, se é novo aqui, não esquece. Ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos que vamos galera. Eu, você tem duas opções. Você acredita no cara e leva uns tiros ou então você já pega e já atira logo, mano. Eu, como já estou macaco velho, vou matar logo aquele ali, mano. Já morreu. E os outros nem ativaram lá ainda, certo? Eu entrei aqui no... Vai... Deem uma olhada aqui no mapa. Rapaz, agora eu não sei se é para cá ou para cá. No mapinha ali em cima. Você já vê os Doritos. Os Doritos, porque é informado que parece um Doritos, né? O bonequinho deles, mano. Ó, o outro está dando cobertura para ele. Já morreu aqui. Beleza. Ele... Ele errou os tiros ali e tal. Matamos. Vamos se curar aqui. Não havia necessidade. É... Ah, o loot dele razoável. Não vai ter mais armas, né? Não tem mais armas. Não tem mais armas. Não tem mais armas. Antigamente você pegava as armas dos caras. Aí vai ter uma tinta, um baseball bat. Só... Negócio meio... Zoado mesmo. Meio bosta. Falar a verdade, é meio bosta, né? Vai ter roupa de novo. Tinta, tal. Tênis, cara. Não compensa. Escolhente aqui até que compensa isso aí. Essa... Essa roupa aí. Essa roupa é um pouquinho mais reforçada, né? Bebe água. É, eu podia ter trazido mais garrafas. Eu nem liguei para isso. Para pegar as gasosas dele. Que está muito rara no jogo agora. Você está com a... Mas, bebe água e ninguém... Olha as ideias do Prozinc. Quer que eu bebo 500 litros de água e mijo nos caras, né? É, Prozinc. Mal. Ó, bauxita até que... Bom de bauxita, hein, velho. Aqui é bauxita. Pode ver que ali tem uns... Eu devo ter no carro. Num carro na moto, né? Vamos ver se eu tenho na moto. Proveio que está fofinhado querendo que pegue as gasolina. Essa textura aí não quero. Vamos ver se aqui tem. Toma a cerveja aí, mijo. É, se tiver tem cerveja aí? Tem. Cadê a cerveja? Amei. Prozinc quer que mijo. O cara já está cheio, já, Prozinc. Agora sim. Ixi, galera. O cara está engasgado, mano. Ixi, Maria. Queria que mijasse no cara. Espera aí que a gente mija lá no maluco. O negócio é beber água, né, Prozinc. Pegar essa gasolina e ir embora. Beber cerveja, cara. Beber mais uma ceva aí, mano. Beber mais umas duas águas. Ixi, não. Já está beijão, já. Antigamente, antigamente não. Tempo atrás isso aqui estava bugado. Na hora que você ia mijar, travava o jogo ficava travado. Ainda bem que eles consertaram. Vamos beber. Nossa, bebiam 8 garrafas de água, nego. Mano, não dava para fazer isso assim não. Agora está fazendo é? Mano, olha. Pegando toda a gasolina. Glória a Deus. Beleza. Oh, me devolve minhas garrafas aí que... Sabe como é? Tem que reciclar, né? Lembra que você quase roubou a sua própria gasolina? Uhum. É, teve uma vez que eu viajando na maionese e parei assim e roubando gasolina na minha própria moto. Então esse aqui, galera, para não ficar sem vídeos aí de Last Day no canal. É... Estou mandando alguns vídeos assim mesmo, simples e tal. Para manter minha galerinha aí. Quem sabe a gente volta a fazer live de Last Day, não sei. Se pega vontade de jogar novamente. Bastante. Porque estou focado bastante no Projeto Zomboid. E é um jogo mais completo e sobreviver essa experiência melhor. Mas, mesmo assim, agradeço a você pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Um abraço.